Está crescendo para onde? Para o mar não pode ir. Para um lado é a barreira do inferno, para o outro tem um rio. Para onde é que a cidade pode ir? Não havia ponte. Não havia ponte. Então, eu acredito que quando você tiver uma segurança jurídica maior, quando tiver um incentivo maior, vai se construir muito também na Zona Norte. Mas hoje, a cidade foi, 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 quando viu, estava dentro de Pernambuco. Então, lá é um local onde ainda tinha bons terrenos, onde tinha, tinha um bom acesso, que hoje já está totalmente estrangulado. Quer dizer, mais uma vez, o poder público não está acompanhando a evolução das cidades, que precisa de uma infraestrutura muito melhor para que a região precisa. Mas isso é o poder público que tem que fazer. Não somos, não somos empresários nem as empresas que podem interferir na via pública. Silvio, a propósito de uma colocação que ele fez, Há segurança jurídica para se investir e se continuar investindo nesse setor? Olha, pelo que se consta, hoje há, né? A gente teve muitos problemas no passado, de questionamentos, de validade. Pelo menos a prefeita de Natal, Micarla, desde que ela assumiu, o compromisso dela com o setor foi a segurança jurídica dos alvarais de construção. Não tem sentido nenhum, né? A gente está todo dentro da lei, a prefeitura dá um documento oficial e depois eles se acastanarem. Então, eu não estou vendo, neste momento, nenhum problema dessa natureza. E espero que não volte a ter. Eu gostaria de demorar muito tempo conversando com vocês, porque as respostas são extremamente inteligentes. Estão elucidando ao telespectador algumas dúvidas que havia. Eu vou fazer a última pergunta em função do tempo. São Gonçalo do Amarante será a bola da vez em função da construção do aeroporto? Eu acredito muito mais na área de logística, a princípio, porque um aeroporto, como você diz, faz 16 anos que a gente fala no aeroporto. Vai ser mais uns 2, 3 anos de construção. Até esse aeroporto estar pronto. Ter uma infraestrutura logística lá funcionando, que precise de moradias, que tenha supermercado, escola, farmácia, tenha toda uma mobilidade, vai demorar um certo tempo. Mas não tenho dúvida que vai chegar lá. Então, eu hoje, se tivesse um terreno lá, procuraria segurar um pouco ele para vender mais na frente, porque o aeroporto vai impactar muito toda aquela região, que hoje são fazendas. Então, vai acontecer uma grande revolução imobiliária naquele setor. Concordo. Até porque vão ter as EPS, as zonas de processamento e exportação, vão trazer várias fábricas, montadores. Então, tudo aquilo vai se transformar. Com certeza. Eu quero agradecer a presença de vocês e ao nosso programa Ponto de Vista. E antes dos nossos comerciais, eu tenho... Fique um pouquinho aí que eu tenho um recado bem rápido para você, telespectador. Chegou a hora de falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor e que está preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que acompanhar e investir nessa área. A Miranda possui a maior variedade de produtos de informática. São computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios indispensáveis aos apaixonados por tecnologia. Além disso, na Miranda, você encontra atendimento personalizado, produtos exclusivos e promoções. Se você é louco por tecnologia, acesse miranda.com.br. . 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 Financiar carro é comprar um e no final pagar dois. Valorize o seu dinheiro, realize seu sonho no consórcio Eldorado e não pague juros. Hyundai i30, completo, sem juros e com parcelas a partir de R$ 732. Gol geração 5, 1.0 completo, sem juros e com parcelas a partir de R$ 393. Crédito para seu seminovo a partir de R$ 198, sem juros. Ligue agora, 4008-6868, consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. De volta com o Ponto de Vista, mas antes um recado para você. A clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente qualificada e oferece atendimento completo. Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia. E o melhor, são três unidades em ótimas localizações. Tirol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br e agende a sua consulta. De volta ao Ponto de Vista, no bloco Cultura em Cena, eu tenho a alegria de entrevistar uma cantora que já extrapolou os limites do Rio Grande do Norte, querida por todos nós, a minha amiga Cristal. Tudo bem, Cristal? Como é que você vai? Tudo bem. Tudo bom, Nelson. Obrigada. Prazer estar aqui. E, Deníden, quanto tempo de carreira? Como é que está sendo essa sua estrada? E quanto tempo ela tem acontecido? Rapaz, tenho uns 11 anos assim. Eu sou péssima. Porque minha relação com a música sempre foi tão forte. Eu sempre lidei com isso. Sempre lidei com isso, ponto. Agora, assim, trabalhar, ganhar uma graninha com isso, tal. De 2000 pra cá, né, eu conto. Mas carreira profissional mesmo, de 2004 pra cá, foi quando eu comecei a trabalhar com produtor, que eu nunca tinha tido essa experiência. Obrigada. E qual a sua agenda a partir desse mês de junho? É, eu vou pegar uma colinha bem descarada, porque eu não sei não. Vamos lá, mês de junho. Dia 2 na Casa da Ribeira, dia 3 em Recife, dia 4 em Maceió, 17 no Buraco da Catita, aqui em Natal, 22 em São Gonçalo do Amarante, 23 em Praia Shopping, 24 em Fortaleza, 25 em dois shows em Guaramiranga, 28 em Maceió de Novo e 29 em Recife. É isso. Muito bem. Quero agradecer a você, telespectador. Nós vamos nos despedir do programa de hoje. Mas, claro, nós vamos nos despedir ouvindo Cristal, que vai interpretar uma música da sua autoria chamada Bem ou Mal. Isso. Uma parceria com o incrível Luiz Gadelha. Bala é gostosa, mas estraga os dentes. Casaco é chique, mas aqui é quente. Cachaça aquece, mas encurta a vida. Sapato ajuda, mas tem que ser na medida. Desejo é paz e também pecado. Cantar é levar, mas tem que evitar gelado. Rock'n'roll, volume baixo. Pisar na areia, mas não pode ser descalço. Pisar na areia, mas não pode ser. Apertar a campanha da vizinha e correr. Saí sem guarda-chuva quando for chover E num primeiro encontro te querer E num primeiro encontro te querer pra sempre Porque tudo que é bom faz mal Porque tudo é mal ou bem Porque quem sabe o que me faz mal Se eu faço pra meu próprio bem Porque tudo que é bom faz mal Porque tudo é mal ou bem Porque quem sabe o que me faz mal Se eu faço pra meu próprio bem Bala é gostosa, mas estraga os dentes O casaco é chique, mas aqui é quente Cachaça aquece, mas encurta a vida Sapato ajuda, mas tem que ser na medida Desejo é paz e também pecado Cantar é levar, mas tem que evitar gelado Rock'n'roll, volume baixo. Pisa na areia, mas não pode ser descalço Pisa na areia, mas não pode ser Apertar a campanha da vizinha e correr Saí sem guarda-chuva quando for chover Programa Ponto de Vista Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 O Número Um